Já foi! Todo mundo tá feliz! Não! É, não tá. A Mara Maravilha resolveu alfinetar a Xuxa. A Mara, que é tão adorada pelas celebridades, que não tá naquele grupo que tá a Xuxa, a Angélica, a Eliana... Das amigas, né? As amigas, né? As amigas, ela não tá. Mara Maravilha, outra que... Amiga do Bruno, com certeza, que... Agora tá no grupo do Bruno, da dona Simone, a mãe do Medina. É, só gente boa nesse grupo, gente. A dona Giovanni também tá nesse grupo, que quase não arruma confusão. É, esse pessoal tá lá. A Mara ontem foi, participou do programa do Ratinho, e aí não se contantou, e aí gerou um climão e um bafafá, gente, na internet. Adivinha o que ela fez? Ela quase não tem rancor, gente. Mostrou isso na hora que ela levantou lá e foi fazer o showzinho dela. Você quer ver? Prepare para o deboche, vai. Todo mundo tá feliz? Parece que não, hein? Mara Maravilha alfinetou a Rainha dos Baixinhos durante uma participação num programa de TV. A apresentadora provocou a Xuxa ao cantar uma versão inusitada do maior sucesso da loira, Hilarie. Tudo começou, após Serginho Malandra, elogiar a Rainha dos Baixinhos, que ele considera como uma irmã. Mara chamou o humorista de puxa-saco e debochou da música da Xuxa trocando o refrão. Tá na hora da lavagem cerebral. Ganhei o disco da Xuxa, virei um débil mental. Sérgio Malandro logo defendeu a amiga e pediu pra que Mara não falasse mal da mãe de Sasha. Será que esse rancor nunca vai acabar, né, Pereira? Gente, e eu, hein? Gente, você ouviu o que ela falou? Que desnecessário. Ela fez essa paródia do Hilarie e chamou as pessoas de débil mental. Sabe há quantos anos não se usa essa palavra? Gente, nunca deveria ter sido usada no passado. Mas é que ela usa todos os dias quando se olha no espelho. É, por isso que ela deve ser o Instagram dela. Nem a Mara merece ser chamada desse nome. Eu ia falar, mas não consigo falar. Porque é péssimo, gente, péssimo. E aí é lógico que a Xuxa não ficou quieta e respondeu lá no Twitter dela falando, né? Põe aí o post pra gente ver o que a rainha dos baixinhos respondeu. A Mara tá com moral, tem a Xuxa falando dela. Pois é. Só assim, né? É, põe aí, gente, então, pra gente, por favor, porque eu não tô vendo nada aqui. Cadê o post com a Xuxa que eu não tô falando da Mara? É, Mara. Ah, é. É isso aí mesmo. Quando eu, vai lá, quando eu ouvi isso, me coloquei no lugar de uma pessoa com necessidades especiais. E te juro que fiquei triste. Como uma pessoa que trabalhou pra criança fala isso, gente. Por mim, ok. Só me dá mais pena dela. Mas pelas crianças e pessoas com grau de intelecto, que seja dessa expressão. É simplesmente feio. Desculpem a todos com alguma necessidade especial. Nem todas as ex-apresentadoras são assim. Ela ainda pede, olha lá. Por favor, não repassem essa mensagem. O que ela quer é espaço. Não dê a ela. Obrigada. Tomou, papuda. Tomou, Mara. Vai. Podia ter ficado sem essa. Podia ter ficado sem essa. Vai lá, Patrinho do Índio do Curuminha. É feio, Mara. Aí agora há pouco ela também se manifestou na internet. A Mara. Mas não, também não vamos dar essa oportunidade. Mas eu só vou dizer, porque como jornalista a gente tem que dizer. Ela falou que pede desculpa. Que esse é um momento que ela precisa refletir sobre o que ela falou. Que realmente ela não deveria ter falado. Que ela falou do eu interior dela. Deve mental é ela. Tudo isso ela diz, né? É que ela, ela não teve, ela não pensou. Foi uma palavra que ela falou sem pensar. Então pensa porque você é uma pessoa pública e você está num lugar onde as pessoas vão te ver. Não é pra falar isso. Já está desempregada, já saiu do Fofocalizando. O Ratinho não quis você mais no júri aí do 10 ao 1000. Ai, gente do céu. Para. Para que está feio. Mara. Para, Mara. Para, Mara. Está chegando. Vontade de botar a Mara Maravilha dentro de uma batedeira da Britânia. E fazer ela superar esse momento. É. Até lá.